Olá Power Doctors! Hoje vamos falar de quatro frases burras que eu ouvi de pessoas inteligentes, pessoas que me amam, mas que se eu tivesse dado atenção eu não teria as clínicas que eu tenho hoje e certamente não teria o resultado que eu tenho hoje. Frase número um, para mim a mais impactante, a que mais decepa o seu mindset, principalmente minha querida colega dentista, se você for mulher. Essa frase ela decepa a sua mente, a hora que falam essa frase para você, a sua mente ela fica assim travada, ela trava, você nenhum raciocínio mais anda, você não enxerga mais nada, você fica cega e você larga tudo que você tá fazendo e você trava e o mundo inteiro para e você simplesmente trava. Essa frase é a seguinte, você deveria se dedicar mais aos seus filhos. Essa frase meu bem, ela é devastadora se você é mãe, se você tem filhos, porque ela vem com um véu de culpa para cima de você. Do tipo como se qualquer coisa que você fizesse para o seu crescimento profissional, qualquer movimento que você fizesse para ampliar o seu consultório, qualquer curso, qualquer momento em que você vá pensar em como crescer na sua vida profissional, você estivesse tirando isso do seu filho para dar para você e você se torna o ser mais egoísta do universo. Por isso, minha amiga dentista, minha colega dentista, essa frase é uma grande mentira. Ela é uma mentira deslavada, criada intencionalmente para te controlar, criada intencionalmente para fazer você desistir dos seus sonhos, para fazer você desistir do seu crescimento, para socavar a sua insegurança, para pegar aquela pouca insegurança que você já tem ou aquela insegurança grande e deixar coberta de insegurança, de medos. E você vai ficar a vida toda bem quietinha, rezando para que tudo dê certo e achando que então por isso você vai ser uma boa mãe. Por isso eu tenho uma novidade sobre ser uma boa mãe para você. É importante estarmos com nossos filhos? Claro que é, mas você consegue, você pode dosar o seu tempo. E mais do que isso, tem um estudo de Harvard que eu vou deixar escrito aqui para você, mostrando que comprovou que as crianças que são filhas ou filhos de mães que trabalham tendem a ser mais felizes e mais bem-sucedidas. A literatura de psicologia infantil é ampla e vasta, dizendo que é fundamental nós termos qualidade de tempo com as nossas crianças e não quantidade de tempo. Quantas mães você conhece, eu sei que você conhece e comenta aqui se você conhece alguma, claro que não marca essa mãe, óbvio, que é mãe tempo integral e que tem um tempo desqualificado com o seu filho, que ela está sempre frustrada, ela está sem paciência. Às vezes a gente vê isso dentro dos nossos consultórios com as mães dos nossos pacientes, aquela mãe exausta de ser mãe tempo integral. Quem disse que ser mãe tempo integral te coloca num patamar de uma mãe mais qualificada? As pesquisas de psicologia comprovam o contrário, que as mães que são felizes, que são bem-sucedidas, que trabalham, essas mães conseguem ter filhos muito mais realizados e felizes dentro de casa. Então, se você acha que crescer o seu consultório, aprender estratégias de marketing digital, aprender como vender mais odontologia, ampliar o seu consultório com o método Power Doctor, é tirar o tempo dos seus filhos, e se alguém te disse isso, você tem que parar imediatamente e ligar o sinal de alerta e vir e ficar perto aqui de mim, porque eu sou mãe, eu sou mulher, eu ouvi isso muitas vezes, e se eu tivesse dado atenção para essa frase, uma frase mentirosa, uma frase que tenta me controlar, eu jamais teria o que eu tenho hoje, e principalmente, jamais teria hoje o tempo qualificado que eu tenho com a Manuela, todos os dias e nos finais de semana. Antes de eu praticar o método Power Doctor, há muito tempo atrás, eu trabalhava aos sábados, por exemplo. Por quê? Porque eu não sabia gerenciar o meu consultório, não tinha margem de lucro, então eu tinha menos tempo com a minha filha. do que o que eu tenho hoje. Então, essa frase, você precisa se dedicar mais aos seus filhos, por isso, não faça o método Power Doctor, por isso, não amplie o seu consultório, por isso, não assista aos vídeos da Marina, é a frase mais sabotadora e mentirosa, que você pode ouvir, minha amiga dentista. E comente aqui se você se identifica com isso, porque eu ando muito preocupada com as minhas colegas dentistas, porque eu estou vendo esse movimento e é um movimento importante de resgatar a sua autonomia como mulher e a sua autonomia como profissional. A gente sabe que a odontologia é a maior parte feita por mulheres cirurgias dentistas, e se você não tiver as rédeas do seu consultório na mão, você não vai ter o sucesso e a prosperidade, principalmente a qualidade de vida para você chegar feliz em casa e brincar com o seu filho, com a mente tranquila, com a cabeça leve, feliz porque você teve um dia produtivo e próspero no seu consultório. Frase sabotadora número 2. Agora não é o melhor momento. Olha, meu amigo dentista, minha amiga dentista, sabe quando que vai ser o melhor momento? Nunca e sempre. Sempre é o momento de você se levantar no seu consultório, olhar em volta e ver os erros que você está cometendo, corrigir esses erros para você ter mais prosperidade e mais qualidade de vida dentro do seu consultório, para você sair de alguns convênios, para você captar pacientes novos, para você fazer os seus pacientes te indicarem mais pacientes. Sempre vai ser o momento de fazer isso. Ah, mas é que agora tem um vírus, agora tem um problema político. Sempre vai existir algo e sempre vai ser o melhor momento. Um dos ensinamentos mais importantes que as pessoas me relatam, que aprenderam comigo é o feito é melhor do que o perfeito. Dentro do mindset do empreendedorismo, da mudança de linha de raciocínio para a mente empreendedora, você tem que simplesmente fazer com os elementos e as ferramentas que você tem na sua mão. Ah, mas eu não tenho consultório, eu estou num consultório alugado. Ah, mas eu, meu sócio não me apoia, meu marido não me apoia. Você tem que começar a fazer algo pela sua carreira, você tem que se movimentar em direção ao seu crescimento profissional, da forma como você está, com as ferramentas que você tem, com consultório, sem consultório, com sócio, sem sócio, com marido, sem marido. Simplesmente você precisa se levantar e fazer esse movimento. Esse movimento, ele gera uma tendência que se chama momentum, que é uma tendência de inércia, na qual você começa a fomentar um processo de evolução profissional e de crescimento da sua carreira, que gradativamente as condições vão ficando cada vez melhores pelas suas próprias escolhas e tomadas de decisões todos os dias. Isso não é mágico, isso está amplamente relatado na literatura do empreendedorismo. Quem trava, quem para, simplesmente decresce. Porque no empreendedorismo e no mundo dos negócios não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Não existe, ah, tá bom assim. Não, ou você está decrescendo ou você está crescendo. O mundo empresarial funciona dessa forma. Então, se você, meu amigo, está parado, esperando o melhor momento para você investir no crescimento do seu consultório ou para você adquirir novos conhecimentos de como captar novos pacientes, de como crescer com marketing digital, de como treinar a sua equipe, você está só esperando esse melhor momento, na verdade, você está decrescendo e você está evoluindo na sua carreira profissional. Porque parado não existe. Existe para baixo ou para cima. E a escolha é sua. A terceira frase limitante, sabotadora, burra, que pode ser dita por pessoas inteligentes e que te amam e que você ama, mas que você não deve dar ouvidos, é Ah, mas está bom assim mesmo. Nossa, essa frase é a minha preferida. Eu ouvi essa frase antes de vir aqui para a minha clínica. Hoje, eu estou na minha clínica em Porto Alegre, uma clínica que eu já estou há 10 anos, que tem 150 metros quadrados, mas antes eu estava em um consultório bem pequeno, de 30 metros quadrados, e eu lembro que o meu colega de consultório, que tem a sala na frente da minha, me disse, Mas Marina, por que você vai mudar? Está bom assim mesmo? Você já tem pacientes? E realmente, eu tinha pacientes e estava bom. Mas bom para ele, para mim não. Então, esse movimento de crescimento é um movimento que eu tinha estudado, tinha estudado marketing, tinha estudado administração, eu estava sabendo o risco calculado. Então, meu colega dentista, eu não estou falando que você tem que se arriscar como um louco, que você tem que sair gastando, sair reformando, sair comprando, não. Eu estou falando que quando você tem conhecimento, você tem segurança para fazer algo que nós chamamos risco calculado. O que é o risco calculado? Risco calculado é quando você analisou todos os cenários, e o cenário péssimo e o cenário bom, você analisou e você sabe que você pode arcar com esse risco. E você sabe o seu passo a passo, você tem um plano de como você chegar no cenário ótimo para você. Isso é o passo do empreendedorismo. Não existe estabilidade, mas não existe crescimento sem movimentação. E não existe felicidade sem crescimento. Para mim, crescer é ser feliz. Se eu sei que todos os dias eu plantei algo a mais, eu plantei algo novo, eu prospectei novos pacientes, eu vendi tratamentos de uma maneira mais valorizada, eu dividi um conhecimento com algum colega, que eu plantei um crescimento no consultório de algum colega, eu durmo feliz porque eu plantei crescimento. Agora, estagnação, ela traz um problema no futuro para você. Como vai ser a sua aposentadoria, meu colega? Você vai trabalhar até os 100 anos atendendo aqui no mocho, sentadinho? Ou você já tem um projeto para essa aposentadoria? Quanto de gordura você tem que guardar? Quanto de dinheiro você tem que ter guardado e aplicado para sustentar a sua velhice? Não existe nada mais triste no mundo do que a gente estar idoso e não ter condições de arcar com a nossa própria aposentadoria. Então, se a pessoa fala Ah, tá bom assim mesmo? Não. Pensa muito bem no futuro, na sua aposentadoria, em como você vai pagar o seu plano de saúde, em como você vai ter o seu futuro garantido. Se tá bom hoje, você tá parado e você... É uma bicicleta e você pode cair pro lado se você ficar parado. Felicidade é crescimento. E os inquietos, os insatisfeitos, eles estão sempre plantando progresso e crescimento profissional. E é perto dessas pessoas, meu amigo, que você tem que ficar, que eu gosto de estar, pessoas que trazem inovações e crescimento. E movimentam esse país, porque se todo mundo pensar que tá bom assim mesmo, a gente não teria vacinas, a gente não teria celular, a gente não teria todas as inovações tecnológicas que existem. E a gente tem que ficar muito ligado com isso. Ai, tá bom assim mesmo. Eu quero ficar trabalhando só seis horas por dia, porque já tá bom. Cuidado, porque o bom hoje, ele se torna péssimo amanhã. E a última frase das quatro frases burras, que podem ser ditas por pessoas inteligentes, que você ama e que eu ouvi, e que eu não dei ouvido, porque se eu tivesse dado ouvido, eu não estaria onde eu estou hoje, é Isso não vai dar certo. Olha, Isso não vai dar certo. É uma frase sem pé nem cabeça, sem o menor fundamento. Primeiro, porque quando a pessoa fala isso, ela nem sabe direito do que ela tá falando. Isso o quê? Qual é o método que você tá falando? Qual é o projeto? Ela conhece o seu projeto profundamente? Ela sabe a metodologia profundamente que você quer aplicar? Ela tem os conhecimentos que você tem? Ela tem o background que você tem? Então, quando a pessoa fala isso, ela está falando com conhecimento, na maioria das vezes, superficial dos fatos. E muitas vezes ela tá falando isso porque ela tem medo e ela quer que você tenha medo. Por quê? Porque 90% das pessoas tem medo. Todas as pessoas têm medo. O ser humano vive com medo. O ser humano está o tempo todo rastreando o que pode dar errado e o que vai acontecer de errado pra ele se proteger. Então, essa é uma frase de quem tem medo e de quem sabe pouco. Quando você tem conhecimento, quando você investiu em saber o que fazer, como fazer, detalhes de como fazer, o seu medo diminui e você começa a enxergar, sim, que tem possibilidades de dar certo. Então, minha amiga dentista, meu amigo dentista, não deixa ninguém ver com carimbo pra cima de você, disso não vai dar certo. Porque 99% das vezes, essa pessoa que tá falando isso, ela não sabe nem do que ela está falando, nem o que é esse tal isso que ela tá dizendo que não vai dar certo. E o conceito de dar certo ou dar errado também é extremamente vago e superficial. Então, seja crítico, seja forte e, principalmente, esteja perto das pessoas que têm o sucesso que você gostaria de ter. Porque dessa forma, você tá mais próxima do crescimento e de conseguir o seu sonho de ter prosperidade e qualidade de vida com odontologia. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri